A partir de agora, idade e tempo de contribuição para a aposentadoria vão ser menores para pessoas com deficiência. Profissionais do Mais Médicos começam a trabalhar em aldeias indígenas na semana que vem. E veja também, 42 municípios são pré-selecionados para implantar cursos de medicina em instituições privadas. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de hoje, quem trabalha e possui algum tipo de deficiência poderá se aposentar mais cedo, de acordo com a gravidade do problema. A medida vai garantir mais cidadania para a pessoa com deficiência. O assistente administrativo Alexandre Magno convive com uma paralisia na perna direita, sequela de um traumatismo crâniano. Ele tem dificuldades para andar, mas a deficiência não o impede de trabalhar. Há 10 anos, Alexandre está no mercado de trabalho. Graças a Deus, nunca senti dificuldade para arrumar emprego, nunca tive dificuldade nenhuma para ver o meu dia a dia. Eu faço tudo, não me atrapalha de nada. Ele faz parte dos cerca de 325 mil brasileiros com deficiência que trabalham com carteira assinada. E que agora tem a possibilidade de se aposentar mais cedo, de acordo com a nova lei. A lei foi sancionada em maio deste ano pela presidenta Dilma Rousseff e assegura condições especiais para a aposentadoria do assegurado com deficiência. Em cerimônia no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, a presidenta Dilma assinou um decreto que vai regulamentar a lei, possibilitando que ela possa ser aplicada. O decreto especifica os critérios para o tempo de contribuição para a aposentadoria, que poderá ser reduzida conforme o grau de deficiência. Para a deficiência grave, o tempo será de 25 anos de contribuição para homens e 20 anos para mulheres. Para a deficiência moderada, de 29 anos para homens e 24 para mulheres. E para a deficiência leve, a contribuição será de 33 anos para homens e 28 anos para mulheres. Porque a deficiência, ela não é uma invalidez, mas ela é um impedimento grave e que traz à pessoa uma série de dessabores ao longo da vida. Então, o Brasil precisava resgatar isso. Para a presidenta Dilma Rousseff, a nova lei confere mais cidadania às pessoas com deficiência. Eu vejo nisso mais que uma garantia previdenciária. Esse decreto fortalece e reforça para o conjunto da sociedade também a necessidade de um tratamento justo, respeitoso e inclusivo da pessoa com deficiência. E caso a pessoa com deficiência se aposente por idade, as regras também mudam. 60 anos de idade para homens e 55 anos para mulheres, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante esse tempo. A BR-280 em Santa Catarina vai ser duplicada, dando mais segurança aos usuários e desafogando o tráfego da via. A ordem de serviço para as obras foi assinada nesta terça-feira. A previsão é que a obra seja entregue em 2016. O investimento? R$ 972 milhões. No total, vão ser duplicados quase 75 quilômetros entre Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina. A obra ainda vai contar com 31 viadutos, 4 pontes e 2 túneis. Segundo o Ministério dos Transportes, a duplicação vai facilitar a circulação de moradores de 5 municípios catarinenses que se localizam na extensão do trecho que vai ser duplicado. Outro impacto é a melhoria do escoamento de produtos que são embarcados e desembarcados no porto de São Francisco do Sul. Vai dar mais segurança aos usuários, vai desafogar o tráfego, vai permitir o acesso a esse importante porto de São Francisco do Sul. Vai, de fato, assegurar também para os municípios da região uma rodovia duplicada e, portanto, com condições de beneficiar tanto diretamente alguns municípios com a duplicação, mais indiretamente outros municípios pelo fato de que vai melhorar bastante toda a, não só o fluxo de mercadorias, mas o fluxo de pessoas na região. E hoje é o Dia Nacional de Combate à Pirataria. Durante a semana, a Receita Federal realiza um mutirão por todo o país para destruição de produtos apreendidos nas atividades de combate ao contrabando. A ideia é que a ação ajude a conscientizar a população sobre os problemas causados pela venda e o consumo de artigos pirateados. São produtos falsificados, impróprios para o consumo ou que não atendem as normas da vigilância sanitária ou da defesa agropecuária. Esta semana serão destruídas 5.500 toneladas de produtos, o equivalente a 280 milhões de reais. Além da destruição, há outras destinações para os produtos apreendidos. 35% do material apreendido é doado para entidades sem fins lucrativos ou a prefeituras de pequeno porte, geralmente próximas às áreas de fronteira. 15% dos produtos são leiloados, um sistema que é realizado eletronicamente com os recursos destinados para a Seguridade Social e para o Tesouro Nacional. 15% é incorporado pelos órgãos públicos e 35% é destruído. Principalmente assegurando que as nossas indústrias tenham o seu mercado preservado e, portanto, preservando também emprego e geração de renda. O produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, aumentou 2,4% de janeiro a setembro deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Destaque para a agropecuária, que cresceu 8,1%. Indústria, aumento de 1,2%. E serviços, incremento de 2,1%. No terceiro trimestre deste ano, o PIB somou mais de 1,2 bilhão de reais. Deste total, o governo federal destinou 19% para investimentos no país. O PIB apresentou queda de 0,5% do segundo para o terceiro trimestre de 2013. Mas, na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, houve aumento de 2,2%. No período, a indústria cresceu 1,9%, com resultados positivos em todas as áreas. Destaque para a produção de máquinas e equipamentos, material eletrônico, equipamentos médico-hospitalares e indústria automotiva. A construção civil cresceu 2,4%. O setor de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana teve aumento de 3,7%, puxado pelo consumo residencial de energia elétrica. Já o setor de serviços aumentou 2,2%, com números favoráveis em todas as atividades. O comércio também teve aumento de 2,4% e o consumo das famílias aumentou em 2,3%. À medida em que o crédito vai sendo reconstituído e como caiu a inadimplência e o comprometimento da renda, a tendência é que o crédito vá voltando. Com a volta do crédito, você vai ter um aumento do consumo das famílias e, portanto, aumento da demanda, de modo geral. E isso vai melhorar o resultado dos serviços. 866 esportistas do Bolsa Atleta foram habilitados a receber o auxílio de R$ 925,00 ao mês para a categoria nacional e de R$ 1.850,00 para a internacional. Para receber o benefício, os atletas precisam cumprir alguns critérios, como ter alcançado pelo menos a terceira colocação em competições nacionais e internacionais. A lista, com os contemplados com o benefício, pode ser acessada pelo site do Ministério do Esporte. E começou hoje a sexta conferência brasileira de arranjos produtivos locais. Quem está lá e tem mais detalhes ao vivo para a gente é Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldiray. São três dias de encontro para a troca de experiências do que está sendo realizado no país nessa área. O tema da conferência é a sustentabilidade dos arranjos produtivos locais. Quem está ao meu lado e tem mais informações é o Ricardo Romero, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Explica para a gente, primeiramente, o que são arranjos produtivos locais. O jeito mais fácil de entender de arranjos produtivos são aglomerações de empresas num determinado local. E para que se caracterize arranjo produtivo, ele tem que ter um nível de governança. Ou seja, vários atores regionais, junto com os empresários, trabalhando para o desenvolvimento dessas empresas. E quais que são hoje os principais desafios para essas empresas realmente emplacarem? Alguns são históricos. Primeiro, a questão da governança. É de você se instituir localmente uma série de entidades que vão trabalhar em prol dessas empresas. Outro grande problema é a questão da inovação. A gente tem que acelerar o desenvolvimento da inovação nessas empresas. Temos também que atacar muito a questão de acesso ao mercado. As empresas brasileiras têm dificuldade em trabalhar com inteligência competitiva comercial e ter um mercado maior. E também um outro ponto que a gente vai atacar muito na conferência é a capacidade produtiva. O Brasil é conhecido como um país que produz pouco. Temos que melhorar isso aí. E a gente tem aqui representantes de vários locais do país. O que deve sair dessa conferência? Bem, hoje no Brasil a gente já identificou mais de 1.300 APLs. Hoje a gente conta aqui com 27 estados, empresários de todas as localidades do Brasil. Então a gente vai ter uma série de palestras, mostras, seminários, reuniões. Amanhã tem o espaço do Mercosul que a gente vai discutir em integração produtiva. E além de mostras, muita palestra de empresas, casos de sucesso. Então a gente espera que esse evento contribua muito para o desenvolvimento dos APLs do Brasil inteiro. E que a gente inaugure uma nova política, um novo modo de trabalhar com essas aglomerações. Muito obrigada pelas informações. A 6ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais vai até esta quinta-feira. Ao de lei. Obrigado pelas informações. E a repórter Priscila Machado também acompanhou a Conferência de Saúde Indígena. Semana que vem, 49 profissionais dos mais médicos chegam às cidades para atender os índios. São mais de 305 povos. A população indígena é de quase 900 mil pessoas, de acordo com dados do IBGE. Esta é a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, que reúne representantes de todo o país para discutir como melhorar o atendimento a essa população. O que nós queremos defender na conferência é uma saúde diferenciada de realmente, de qualidade. Em 2010, foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligada ao Ministério da Saúde. A criação da pasta foi uma demanda das conferências anteriores. E em dois anos e meio, o orçamento da Secretaria aumentou mais de 90%, chegando a 920 milhões de reais. 320 milhões foram investidos em transporte, para compra e locação de veículos e barcos. Uma das maiores conquistas do subsistema de atenção à saúde indígena é a criação da SESAI. Por quê? No âmbito do Ministério, junto com as demais secretarias que têm a incumbência de definir políticas para o povo brasileiro, de uma forma geral, estamos lá como SESAI, compartilhando ideias, reivindicações e recebendo o apoio dessas secretarias que cuidam da urgência, da emergência, que cuidam do medicamento, da assistência farmacêutica, que cuidam da gestão participativa. Atualmente, 16 mil trabalhadores de saúde atendem a população indígena, entre médicos, enfermeiros, dentistas e agentes sanitários, com atendimentos de atenção básica de saúde. 75 profissionais do programa Mais Médicos já atuam nas aldeias e, a partir da próxima semana, outros 49 vão reforçar o atendimento em 16 distritos sanitários especiais indígenas. Com isso, o programa Mais Médicos vai beneficiar mais de 200 mil indígenas. Com esse médico que está chegando no Brasil, para cada aldeia, para cada comunidade, vai ser uma figura importante nessa geração, traçar essa política de saúde indígena do Brasil para o arco em todo lugar do país. A conferência vai até a próxima sexta-feira aqui em Brasília. Mais informações no endereço eletrônico do Ministério da Saúde. Hoje foi divulgado em Brasília o resultado de uma avaliação internacional feita com estudantes brasileiros. O Brasil avançou no resultado de matemática entre todos os avaliados. A pesquisa é realizada a cada três anos e atinge 65 países. O desempenho dos estudantes brasileiros avaliados pelo PISA em matemática saltou de 356 pontos em 2003 para 391 em 2012. O resultado coloca o Brasil em primeiro lugar no avanço da pontuação. Países como França e Canadá tiveram redução no desempenho dos estudantes no período. De acordo com a pesquisa da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, melhorias no sistema educacional e nas condições econômicas, sociais e culturais dos estudantes do Brasil contribuíram para o resultado. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, atribui a evolução a iniciativas como a Olimpíada da Matemática, que estimula o aprendizado dos alunos. São mais de 20 milhões de estudantes que participam. É uma das maiores Olimpíadas da Matemática no mundo. E seguramente esse entusiasmo, esse estímulo, gerou um avanço que é esse. Nós fomos o país que mais melhorou em matemática. Seguramente a Olimpíada foi fundamental. De acordo com o PISA, o Brasil também foi o segundo país que mais incluiu alunos nas escolas, atrás apenas da Indonésia. Foram 420 mil matrículas a mais entre 2003 e 2012, na faixa etária de 15 a 17 anos. O estudo da OCDE aponta ainda que o Brasil foi o que mais avançou no investimento em educação de 2000 a 2010. Para o ministro, Aloysio Mercadante, o resultado demonstra o esforço do país em promover a inclusão dos alunos, mesmo com menos recursos que os países mais ricos. Nós somos um país que a riqueza por habitante é menos de um terço dos países que nós estamos aí nessa amostra. E, portanto, o que nós investimos em educação, apesar de ser o Estado que mais investe, é 28% que eles investem em média. Apesar disso, nós somos o país que mais avançou em matemática, que é o foco da análise desse ano, nos últimos 10 anos. E estudantes, professores e escolas da educação básica pública já podem consultar a relação dos vencedores da 9ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Esses dados estão na internet. Foram selecionados 6 mil medalhistas. O endereço está aí, passou aí na sua tela. Professores de educação básica da rede pública já podem se inscrever nos cursos de licenciatura do Plano Nacional de Formação de Professores. Vão ser quase 40 mil vagas em 2014. Esta professora de ensino fundamental fez um curso de formação de professor nível médio, o antigo magistério, há 18 anos. Agora está de volta aos bancos da escola. Desta vez, como aluna. Ela está fazendo licenciatura no curso do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOR, e já está cheia de expectativa. A experiência desse curso em relação à base teórica vem realmente a fortalecer os nossos ganhos futuros, porque o que a gente vem fazendo hoje é muito do tato. Então, essa formação vem justamente a aperfeiçoar, a capacitar o profissional em busca realmente de uma educação melhor, visando a qualidade. Para fazer o PARFOR, o educador precisa estar em exercício da atividade vinculada a uma rede pública, estadual, municipal ou do Distrito Federal, e não ter curso de licenciatura. A formação tem duração de quatro anos com carga horária mínima de 2.800 horas e ainda 400 horas de estágio supervisionado. A Universidade de Brasília é parceira do Ministério da Educação nessa formação. Esse é um compromisso da Universidade de Brasília em focar a formação de professores, sabendo da importância disso para a melhoria da educação. Nesse sentido, os professores que montam os cursos, os programadores das disciplinas, eles têm como desafio criar um curso especialmente voltado para esse público, que já é um público profissional. Eles já são professores, eles já têm experiência de regência na sala de aula e voltam para a condição de alguém que está em formação, mas é alguém que tem muita experiência. De acordo com o Ministério da Educação, de cada 100 crianças que entram no ensino básico, apenas 26 completam essa educação. O desafio do PARFOR é formar e atualizar esses professores para que a escola fique mais atrativa e consiga segurar essas crianças em sala de aula. O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica PARFOR foi criado em 2009 e tem hoje cerca de 58 mil professores em formação. Para 2014, serão oferecidas quase 40 mil vagas. É preciso investir na qualidade da educação e qualidade da educação significa professor bem qualificado, professor bem formado e o PARFOR oferece essa chance. Então é muito importante que as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação conheçam o PARFOR, conheçam o potencial que tem o PARFOR nessa interlocução entre União, Estados e Municípios, de trabalharmos todos juntos pela qualidade da educação no Brasil. A inscrição dos educadores nos cursos de licenciatura vai até o dia 13 de janeiro. Mais informações na página da CAPES. 42 municípios foram pré-selecionados para a implantação de cursos de medicina por instituições privadas. A partir de agora, essas cidades vão receber visita de uma comissão que vai verificar a estrutura de equipamentos públicos e programas de saúde existentes no município. Caso a cidade não tenha sido pré-selecionada, o prazo para entrar com recurso é de cinco dias. Mais informações no site do Ministério da Educação. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal.